E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre análise harmônica. E hoje, mais uma vez, eu tenho visto muitos pedidos da galera solicitando músicas fáceis, tranquilas de se entender, para começar a entrar nesse universo da análise harmônica. As últimas músicas têm sido bem tranquilas e hoje vai ser uma daquelas músicas também muito, muito tranquilas. É a música Stand By Me, do Ben E. King, mas é uma música que também tem ficado muito conhecida por aquela versão do Play For Change, um arranjo que parece vários músicos tocando em diversos locais do mundo. Muito, muito, muito maneira. Procura essa música, ela dá uma ouvida, ela é muito linda, muito boa. Muito boa de tocar, muito boa para aprender também, quem está começando a executar os acordes em qualquer instrumento. Ela é molezinha, molezinha. E a harmonia dela também é muito fácil, é muito boa para a gente estudar, a análise harmônica. Bom, o conteúdo que a gente tem que ter aqui para poder entender ela, basicamente vai ser o campo harmônico e a gente vai ver em tríades mesmo. A gente consegue tocar ela toda com tríades. E a ideia das funções harmônicas. Beleza? A gente vai explorar esses dois conteúdos basicamente aqui nela hoje. Dando aquela relembrada no campo harmônico de dó maior. Aqui temos o campo harmônico em tríades. Então, só de ver esses vídeos aqui, vocês já estão carecas de saber a formação do campo harmônico maior. Então, em tríades, o 1, 4 e 5 são acordes do modo maior. 2, 3 e 6 estão no modo menor. E o 7 está no modo, digamos, diminuto. É um acorde diminuto. Relembrando, o macetinho monta a escala do tom que você tem e aplica esses acordes, esses tipos de acordes, né, a cada grau. Ao grau correspondente. Então, por exemplo, o grau 1 é maior, qual é a nota do grau 1 da escala? É dó. Então vai ser um dó maior o acorde. Qual é a nota do grau 2? É um ré. E qual é o tipo de acorde do grau 2? Menor. Então vai ser um ré menor. E, mais uma vez, assim como eu venho falando em todos os vídeos, você aplica essa fórmula e monta o campo harmônico de qualquer tonalidade. E, galera, relembrando, tudo isso a gente tem no nosso blog. Todos esses conteúdos que a gente tem visto nas músicas. Então, assim, tá com dúvida, não entendeu o conteúdo em si, procura lá no blog, vocês vão achar tudo. E um recadinho também, que eu esqueci de dar no começo. Quem puder, dá o like. Obviamente, se gostar do vídeo, né, dê seu like. E vocês não tem noção de como isso ajuda pra gente. E se inscreva, ative as notificações. Tudo isso ajuda muito, muito, muito o nosso canal. E pra gente poder trazer conteúdos cada vez melhores. Chega de papo, vamos para a música. Stand by me. Olha que harmonia fácil, fácil, fácil. Dó, Lá menor, Fá, Sol e Dó. Se você já tem visto aqui, acompanhado nossa série de análise harmônica, vocês vão ver que é uma harmonia bem fácil de se entender. Primeiro que olha a armadura de clave. Não tem nenhum sustenido, nenhum bemol. Nenhum sinal de alteração aqui. Isso quer dizer que o tom é Dó. Ou então o seu relativo menor, né, o Lá menor. Só que, mais uma vez, explicando aquela ideia da sensação que a melodia traz pra gente. A nota que traz a sensação de repouso, aquela sensação de função tônica, que é a função da estabilidade, do descanso, é a nota Dó. Logo então, o tom é Dó maior. Se a nota que se trouxesse o repouso fosse o Lá, aquela questão, ela traz a sensação de repouso, sendo essa armadura de clave aqui, sem nenhuma alteração, Então seria, provavelmente, um Lá menor a tonalidade. Então aquela coisa, Lá menor e Dó maior têm as mesmas notas, as tonalidades têm as mesmas notas, mas a sensação da escala é diferente. Dó maior é uma tonalidade muito mais alegre, mais pra cima, digamos assim, porque vem da escala maior. Lá menor é uma tonalidade um pouco mais, digamos, melancólica. Apesar das mesmas notas, mas só do fato da ordem, dos intervalos mudarem, ela traz uma sensação mais melancólica, um pouco mais triste, típica do modo menor. Beleza? Então, são as mesmas notas, mas não é exatamente a mesma coisa. Por isso que é importante diferenciar. O repouso, a sensação de descanso, de centralidade dessa música, está na nota Dó. Vamos aqui então pra análise harmônica de fato. O que é Dó no tom de Dó? É o grau 1. Acabou, não tem mais nada o que fazer. O que que é o Lá menor? É o sexto grau menor. Beleza? Faltou o menor aqui, desculpa, galera. O que que é o Fá? É o quarto grau. Beleza? Volta lá no campo harmônico, vocês vão ver que o Fá é o quarto. O Sol é o quinto. E o Dó de novo é o primeiro. Só mais uma vez, faltou o menorzinho aqui, tá? Do lado do sexto grau. É o sexto menor, obviamente, que no campo harmônico o sexto grau é menor. Então, galera, isso é a análise harmônica da música. Acabou. Tá pronta. A única coisa que tá faltando aqui em termos de análise harmônica é o seguinte. Olha a progressão do Sol pro Dó. É um grau 5 indo pro grau 1. Toda vez que a gente tem o movimento do 5 indo pro 1, de um dominante, né? Que o grau 5 é o dominante, aquele acorde que prepara. Indo em direção ao repouso, a gente tem que botar uma setinha. Indicando esse caminho, 5 indo pro 1. Beleza? Você tá indicando que houve uma preparação e essa preparação se concluiu. Se tinha o grau 5, ele poderia ir pra qualquer lugar. Você preparou, você só criou a expectativa. E aí você tem a possibilidade de... Atender a essa expectativa, né? Ir pra onde você tava esperando. Ou você surpreender, ir pra outro lugar. Nesse caso, ele foi pra onde você tava esperando. Ele foi do 5 indo pro 1. Todo 5, a princípio, sugere que vai vir pro grau 1. Então ele pode atender a expectativa ou pode ir pro outro lado. Aqui ele foi. Beleza? Isso é a análise harmônica dessa música. Tá muito tranquila. Acho legal a gente dar só uma olhada aqui nas funções que estão acontecendo aqui nos acordes. Grau 1 é a função tônica. Nos outros vídeos eu já falei bastante também dessas funções. Se vocês não sabem nada disso, dá uma olhada no blog que lá a gente explica direitinho. A ideia aqui é já aplicar o conteúdo e não explicar o conteúdo. Tudo bem? Então, o grau 1 é o principal grau da função tônica. É o grau mais forte, que dá mais impacto, mais sensação de repouso, de conclusão. Então o primeiro compasso tá no grau 1. Aqui eu não botei nada porque ele repete, tá? Tá no dó ainda, então nem preciso botar dó de novo. Só vai poluir aqui. Então o grau 1, repete o grau 1. Depois ele vai pro lá menor, que é o grau 6. E o grau 6, na verdade é o 6 menor, mais uma vez, é a função tônica também. Só que é a função tônica com um pouquinho menos de representatividade. Com um pouquinho menos de impacto. A gente chama até que o grau 6 é uma função tônica fraca. Mas não deixa de ser função tônica. Então, nesses quatro primeiros compassos aqui da música, não acontece muita coisa em termos de sensação do que você vai ouvir. A sensação que vai te trazer. Você tá na tônica e continua pra tônica. Tem uma movimentação aqui, porque o baixo muda. Isso te dá uma sensação de movimentação. Mas também nada tão absurdo, porque a função continua na mesma. Depois aqui embaixo, ele vai pro grau 4, que é o principal grau da função subdominante. Aquela função que já sugere uma certa movimentação. Não é tanto o repouso quanto a tônica. E nem tão instável quanto a dominante. É um meio do caminho ali. Então, ele vai tônica. Depois, já dei uma certa movimentação aqui. O desapego desse repouso, né? Vai pra subdominante. Depois vem pro grau 5, que como eu já falei antes, é o dominante. É o ápice da instabilidade. A sensação de tensão, de que algo está no ar. Pra depois concluir na tônica de novo. Então, é uma progressão em termos de função bem característica, bem típica em música popular. Você tá na tônica, pura estabilidade. Vem pra uma movimentação aqui. Você sai um pouco desse conforto na subdominante. Vem pra tensão, pra preparação fortíssima com o dominante. E volta pra tônica. Então, vai indo progressivamente, né? Do repouso até a preparação pra retornar pro repouso. E essa música repete isso eternamente. A música é só essa harmonia mesmo. Beleza? Então, galera. Fechada aqui a ideia das funções. Fechada a ideia da análise harmônica. E encerramos. Bem tranquilo, bem curtinho esse vídeo. Bom pra vocês estudarem, pra vocês aprenderem. E toquem muito a música pra vocês perceberem essa mudança nas sensações. Essa mudança nas progressões dos acordes. Grande abraço, até a próxima. Se gostou, se inscreva e dê o like. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.